O meu nome é Antônio Gilberto Ferreira, também conhecido por Giba. Juntamente com o professor Tiago Venâncio, nós somos responsáveis pelo laboratório de RMN, localizado aqui no Departamento de Química da UFSCar. O laboratório de RMN foi criado em 1994, portanto, esse ano nós estamos completando 25 anos. Acabamos de completar agora em março. E um dos objetivos, ou são vários objetivos do laboratório de RMN, dentre os vários objetivos, um deles é nós trabalharmos em colaboração com vários grupos de pesquisa. Vários grupos de pesquisa de todas as áreas da química. As áreas clássicas, típicas, química analítica, química orgânica, química inorgânica, fisico-química. Ou seja, é uma ferramenta que pode ser utilizada por todas essas áreas. O laboratório de RMN, ele trabalha em duas grandes frentes. Uma, em trabalho de colaboração com as várias áreas, e que não precisa ser necessariamente da química, pode ser da bioquímica, pode ser da engenharia. E a outra é a formação de recursos humanos. Recursos humanos, que no Brasil é muito escasso, e pessoas que vão atuar especificamente na área de RMN. Nós também fazemos trabalho com a indústria, isso em função da demanda da indústria, que essencialmente são indústrias químico-farmacêuticas da região, e que solicitam a nós que façamos trabalhos de elucidação estrutural, caracterização. A outra linha de pesquisa, agora uma linha de pesquisa dentro do laboratório, e é desenvolvida por alunos que trabalham na área de RMN, ela pode ser subdividida em dois grandes grupos. O primeiro grupo é a ressonância como uma ferramenta analítica. A ressonância como uma ferramenta analítica, nós trabalhamos em duas grandes linhas. Uma linha, a linha que se convencionou chamada de Food NMA, que é a ressonância aplicada a alimentos. Nessa linha de pesquisa, nós trabalhamos em estreita colaboração com o pessoal da quimiometria, com os químicos analíticos da área de quimiometria. Na área, então, de alimentos, nós trabalhamos com diferentes e diversas matrizes, como, por exemplo, cachaça, café, açaí, mel e etc. A outra ramo dentro da área da ressonância como ferramenta analítica, é a área de metaboloma, também estreita colaboração com o pessoal da química analítica, da área de quimiometria. E, principalmente, nós trabalhamos com fluidos biológicos. Esses fluidos biológicos são, essencialmente, urina e plasma. Todas essas linhas, nós chamamos, todas essas aplicações, nós chamamos de a ressonância como uma ferramenta analítica. Nós também desenvolvemos ferramentas para diversas outras áreas, como ferramentas de 12, ferramentas de STD, núcleos pouco usuais, como, por exemplo, boro-11, sódio-23, fósforo-31, flúor-19, etc. O que é o que é o que é o que é o que é?